Música Às seis da manhã eles já estão na cooperativa trabalhando. Por aqui a terça-feira foi diferente. Os vereadores Gerson Alves, Pastor Edinho, Antônio Luiz Ramão e a presidente da Câmara, Viviane Delmaça, visitaram a cooperativa Coca-Cis. Os parlamentares se colocaram à disposição dos cooperados. Nós estamos aqui, mas nós estamos com a Câmara também à disposição. Precisou? Nós estamos de porta aberta, a Câmara é a casa do povo. Então nós já combinamos para que eles agora no mês que vem, no mês de abril, estarão lá para a gente conversar e estreitar ainda mais os nossos laços. Reivindicações foram colocadas à mesa. Entre os pedidos está a reforma dos banheiros. A gente fica assim, faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, né? E essas gambiarra brasileiras, nunca dá certo. Uma hora ela explode, né? E esses dias a caixa explodiu, estava saindo fezes para tudo descontelado aqui na frente. Há dificuldade também na passagem de caminhões que transportam os materiais para separação. O caminho não tem asfalto. Aqui é a rua onde é o asfaltamento da cooperativa, que dá ligação aqui no estacionamento. Está cheio de buraco. E lá na parte de baixo, logo que você entra na usina, à direita, era asfalto antigamente. E agora está puro barro, buraco. E dificuldade com os caminhões da cooperativa, até mesmo com os cooperados, empilhadeira, né? Tem caminhão da prefeitura que passa aqui para tirar o rejeito todo dia. Também tem dificuldade com os buracos. Às vezes ele tem que dar a volta lá no fundo da usina para poder retirar a caçamba de rejeito. Solicitações que serão documentadas e encaminhadas ao executivo. É claro que há algumas situações aqui estruturais que nós vamos encaminhar ao poder executivo para que, na medida do possível, o prefeito municipal possa estar ajudando a cooperativa para que esse pessoal tenha uma tranquilidade, um bem-estar maior para que desempenhe o serviço deles aqui na associação. Realmente constatamos que os banheiros, tanto masculino quanto feminino, precisam de reparos urgentes, assim como o asfalto em torno daqui da usina precisa ser reparado rapidamente, uma vez que os caminhões por ali circulam. Quem trabalha aqui fica frente a frente com o perigo todos os dias. Cachorros aparecem mortos por picadas de animais venenosos. A gente acha que devido à quantidade de cobra que já foi encontrado no período de roçar, a gente acredita que possa ser ou escorpião ou uma cobra. Por quê? Porque a gente tem encontrado bastante. Devido ao mato, está muito grande, devido também à quantidade de material que a gente tem acumulado, então a gente tem essa preocupação, porque aqui são muitas pessoas, são muitas famílias que dependem desse trabalho. Viviana explicou que já havia destinado uma emenda à cooperativa, mas por falta de documentação por parte da Coca-Cis, o recurso não foi concluído. Conversamos com a presidente da associação e ela falou que já regularizou essa situação. Então, para esse ano de 2023, nós faremos novamente, destinaremos a emenda impositiva para a instituição, que nós vimos que é um trabalho de extrema importância e eles necessitam dessa colaboração. Atualmente, a Coca-Cis possui cerca de 115 cooperados. Mensalmente, movimenta aproximadamente 200 toneladas de material reciclável. Os vereadores reconhecem o serviço como essencial. O importante trabalho que eles fazem aqui, tratando e cuidando do meio ambiente, incentivamos a população a separar materiais recicláveis, facilita para que eles possam pegar. E vemos aqui a estrutura, o trabalho que eles fazem é muito importante para a saúde, para o meio ambiente de nossa cidade. Na coleta e separação dos materiais recicláveis, além de contribuir para um meio ambiente mais saudável, é fonte de renda para essas mulheres que prestam esse serviço. Por que não dizer, é um patrimônio da nossa cidade, tem colaborado com a administração pública para cuidar do desenvolvimento e também do meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti